Porque todo mover de Deus, ninguém pode parar. Ele tem a chave, ele abre. A porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Pode acusar de heresia, pode acusar de judaizante. Não importa. Aquilo que Deus está fazendo, ele vai fazer. As pessoas estão com sede de aprender a palavra. As pessoas estão com sede de conhecer a palavra verdadeiramente. De cumprir os mandamentos de Deus. Não estou falando de legalismo. Não estou falando de legalismo. Estou falando de viver a palavra de Deus. Nem tampouco estou falando de tradição judaica. Estou falando de viver os mandamentos de Deus. Uma palavra de incentivo àqueles que estão sendo fiéis nesses últimos dias. Quando nosso Mashiach Yeshua transmite a mensagem para aquela comunidade de Filadélfia. Ele está dizendo assim. Você guardou a palavra da minha paciência. A palavra da minha perseverança. Eu também vou te guardar da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo. Para provar os que habitam sobre a terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que você tem. Para que ninguém tome de ti a tua coroa. Várias coisas aqui são reveladas para nós. Guardar o que você tem. O que você tem? Você já tem uma coroa? A coroa já está com você? Porque se alguém pode tomar de você é porque você já tem ela. São essas coisas que nós precisamos saber. Ter certeza absoluta daquilo que nós temos direito no mundo espiritual. Que foi dado a nós. Quando recebemos a palavra da fé. A emunate Yeshua. O selo. O ruah hakodesha em nossas vidas. Eu sou o Rabino Yosef Baru. E trazendo mais essa carta. Das cartas das comunidades da Ásia. Que foram escritas no Apocalipse para vocês. E hoje a carta a Filadélfia. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Salom, salom, queridos Haverim. Regressando mais uma vez. Mais uma carta. Já estamos nos aproximando do final das cartas do Apocalipse. Essa é a penúltima. A próxima que virá será a carta a Laodiceia. Mas essa carta de hoje. Carta a Filadélfia. E muita coisa importante para entendermos aqui. Como a palavra direcionada do Messias de Israel. Ela vem ao coração daqueles que são fiéis. Daqueles que não abrem mão das suas convicções espirituais. Das suas convicções da palavra viva de Deus. Os mandamentos de Deus. Aquilo que Deus considera importante para nós. E quando nós valorizamos e consideramos importante com Deus. Nós temos o agrado. Temos a presença de Deus conosco. Bom. Nós vamos iniciar esse show. Mas antes eu quero novamente lembrar a vocês. Sobre o like. Deixa aquele like aqui no nosso vídeo. É muito importante. Se você já fizer agora. Depois você não vai se esquecer. E também. Aqueles que não são inscritos no nosso canal. Se inscreva. De repente você está entrando aqui pela primeira vez. Se inscreve aí no nosso canal. Aciona o sininho. Porque quando você aciona o sininho. Você tem as notificações garantidas. Assim que a gente colocar um novo vídeo. Aqui embaixo também você tem a opção de membresia. Onde você pode estar participando mais ativamente conosco. No investimento desse reino espiritual. No objetivo de transmitirmos a mensagem da palavra de Deus. Então queridos. Nesse momento. Nós vamos entrar no nosso shiur. E eu quero que você coloque sua atenção nesse shiur de hoje. A carta à comunidade messiânica de Filadélfia. Vamos lá. Estamos aqui apresentando a vocês. O nosso curso de judaísmo. Da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você. Que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis. Ou estruturadas sobre o judaísmo. Mas o que vocês encontram? Na realidade só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso eu reúno todos esses conhecimentos. De uma forma organizada e fácil. Onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila. E sim adquirir mais conhecimento. Sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Que preparamos especialmente para você. Shalom Uvrahá. Espero que você desfrute do nosso curso. Aqui no nosso material. Que sempre preparamos com muito carinho para vocês. Nós já vamos vendo. Aqui na apresentação da nossa Zio. Da nossa Yeshiva. Azeite Yosef Shiva University. Depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ela. Carta a Filadélfia. Como diz. A Carta à Comunidade Messiânica de Filadélfia escreve. Antes de nós entrarmos no conteúdo da carta. Eu estou sempre mostrando para vocês algumas imagens arqueológicas da cidade. Ou seja, mostrando aí. Dá aquela noção de como era a vivência dos nossos queridos Haverim. Nossos queridos Zahim. Nossos queridos irmãos naquele tempo. Ou seja, mostrando que a história é verdadeira. A cidade é verdadeira. Tudo isso existia naquele tempo em que foi escrito. Filadélfia. Ou foi uma antiga cidade localizada na Lídia. Porque pode ser Filadélfia. Filadélfus. Foi fundada em 189 antes da Era Comum. Pelo rei Eumene II de Pérgamo. 197 a 160. Eumene II batizou a cidade em honra ao seu irmão. Que seria seu sucessor. Átalo II. Cuja lealdade lhe valeu o apelido de Filadélfus. Como nós mencionamos anteriormente. Que significa literalmente. Alguém que ama seu irmão. Na falta de um herdeiro. Átalo III. O último rei da dinastia Atálida de Pérgamo. Levou. Legou seu reino. Incluindo Filadélfia. A seus aliados romanos. Quando ele morreu em 133 antes da Era Comum. Roma. Estabeleceu a província da Ásia. Em 129 antes da Era Comum. Unindo a Jônia e o antigo reino de Pérgamo. A importância da cidade era devida ao seu poderio militar. A sua relevante localização ligando o Maregeu ao interior. Filadélfia ficava no distrito administrativo de Sardes. Então você vê que nós mencionamos. Você que já participou aí do nosso vídeo. Já viu o nosso vídeo de Sardes. Ou seja, Filadélfia ficava dentro desse distrito administrativo da outra cidade. Em 17 depois da Era Comum. A cidade sofreu muito com o terremoto. E o imperador romano Tibério a dispensou de pagar impostos. Em resposta a cidade concedeu honras a Tibério. Evidências da cunhagem de moedas. Revelam que Calígula ajudou a cidade. Sob Vespasiano, a cidade recebeu o cognome de Flávia. Sob Caracala, passou a abrigar um culto imperial. Suas moedas traziam a palavra Neocoron. Literalmente, varredor do templo. Ou zelador do templo. Um pequeno teatro localizado na extremidade norte da colina de Toptep. É tudo o que resta do período romano. Veja só que coisa interessante. Todo esse contexto histórico. Até mesmo sobre essas evidências de cunhagem de moedas. É muito interessante ver a prova dos achados arqueológicos. Isso é muito interessante. Porque traz todo um pano de fundo para nós. Entrando na carta propriamente dita, nós vamos ver algo muito importante, muito interessante. E ao anjo da comunidade que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Queridos, essa é uma palavra muito importante. O que significa Yeshua se identificar primeiro? O que é santo. Então, está falando que aquele que é separado, o Mashiach, ele foi ungido, ele foi separado. Aquele que é verdadeiro, porque ele é verdadeiro, ele é o único Messias de Israel. Por mais que o povo não o reconheceu, o rejeitou e até hoje ele seja rejeitado nacionalmente, ele é o único, não existe outro. Cada geração tem o seu próprio Messias? Claro que sim, cada geração tem o seu próprio ungido, que o governa, que o leva, que o dirige. Mas, oh, Mashiach, ha, Mashiach, só um, Yeshua de Nazaré. Então, ele diz, ha, Amiti, o que é verdadeiro. E aí ele vai dizer assim, o que tem a chave de Davi. O que significa ter a chave de Davi? A gente sabe que chave é o que dá poder a uma pessoa de abrir e fechar, fechar e abrir. É aquele que tem o poder de fazer entrar e sair. Ele tem o poder na mão de dar acesso a lugares ou de permitir o acesso a pessoas, de ambientes serem abertos. E quando a gente fala de Yeshua se identificando com o rei Davi, ele está falando da descendência dele. Ele está falando, eu sou o que tem a chave para abrir o governo, para abrir o domínio e fechar o domínio. Tudo está na sua mão, foi dado a ele esse poder. E é claro que também aqui nós estamos falando do reino dos céus, do Malchuta Elohim, do Malchuta Shammai. O Messias tem a chave do reino. Ele vai abrir e ele vai fechar. Isso no sentido profético, claro que vai acontecer ainda no futuro. Mas agora, nesse momento e também no momento, naquele contexto ali daquela querrilá, daquela comunidade, ele está dizendo assim, eu abro e ninguém pode fechar. E eu fecho e ninguém pode abrir. E essa é uma realidade grandiosa. Porque tudo que nós fazemos nesse mundo reflete esta verdade maravilhosa. Nós, quando estamos diante de Deus para fazer a sua vontade, muitas coisas que nós queremos fazer e a porta é fechada, e se ela é fechada por ele, ninguém pode abrir. Agora, as portas que ele abre também, ninguém pode fechar. E isso se dá ao fato, até mesmo da sua obra, quando nós estamos disponíveis, nos dispomos a fazer a sua obra. E ali se abre uma porta, uma comunidade, uma sinagoga, um templo, para ali ser divulgada a sua palavra, ensinada o seu caminho. Se essa porta está sendo aberta por ele, ninguém pode fechar. Agora, também a porta que ele não abrir, ou seja, que ele fechar, também ninguém consegue abrir mais. Ele, o Mashiach, Yeshua de Nazaré, tem a chave de Davi. E somente ele pode abrir e ninguém fechar, e fechar e ninguém abrir. Segue a carta, ele vai dizer... Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja as conexões com o poder que o nosso Mashiach tem. Ele colocou uma porta aberta diante de Filadélfia, e ela tinha pouca força. E eu já falei sobre pouca força em alguns vídeos, sobre falta de recursos. Mesmo na falta de recursos, muitas pessoas com pouco fazem muito para Deus. E há aqueles que são tão negligentes, que com tantos recursos não fazem nada para Deus. E aqueles que têm pouca força, mesmo assim não negam o nome do Senhor, guardam a sua palavra e são fiéis até o fim. A porta aberta que está diante de Filadélfia, ninguém podia fechar. Não havia adversário forte o suficiente para se opor a Filadélfia, visto que Filadélfia estava se mantendo fiel. plenamente ao Mashiach, ao seu testemunho e aos mandamentos de Deus. Mesmo com as poucas forças, não negava o nome de Yeshua. Ela tinha garantida a porta aberta. Agora, um dado muito importante, que muitas pessoas ainda hoje interpretam mal. O verso 9 diz... Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e se prostrem a teus pés e saibam que eu te amo. A primeira coisa importante aqui é sempre lembrar que muita gente torce esse verso para dizer que sinagoga é coisa de Satanás. Sinagoga é um lugar de oração, sempre foi um espaço para o povo judeu se reunir, estudar a Torá, orar, também servia de escola, de lugar sagrado, porque tem a palavra de Deus, a Torá. Ou seja, agora, porque diz sinagoga de Satanás, é a mesma coisa dizer igreja de Satanás. O que você vai entender de igreja de Satanás? Igual aqui nos Estados Unidos tem, a igreja de Satanás aqui. O que é uma igreja de Satanás? Isso quer dizer que toda a igreja é de Satanás? Então, seja inteligente, não seja ignorante. Não é porque se diz igreja de Satanás que toda a igreja é de Satanás. Então, assim, falar de igreja, comunidade, sinagoga, comunidade. Sinagoga é um templo ali, um lugar onde se reúne as pessoas. A mesma coisa é o templo ali, igreja. É o lugar onde se reúne as pessoas. Chamar aquele lugar ali de sinagoga de Satanás ou igreja de Satanás, não quer dizer que toda a sinagoga é de Satanás ou toda a igreja é de Satanás. Agora, existem umas pessoas que são tão ignorantes, e eu digo assim, ignorantes, porque não buscam conhecimento. Na realidade, o que parece, na realidade, não é nem ignorância, é mais o desejo mesmo de atacar. Mas a gente está aqui transmitindo conhecimento para vocês. Beit Knesset, em hebraico. Em grego, sinagoga quer dizer uma casa de reunião. É um pequeno templo, como se fosse uma igreja. É o mesmo propósito ali do templo cristão, a igreja. Qual é a igreja ali? O que ela faz? Reúne pessoas para cultuar, para estudar a Bíblia, para se confraternizar. A mesma coisa é a sinagoga, tá? Só que a sinagoga é mais voltada para o povo judeu e a igreja para o povo cristão. Então, é isso que eu quero deixar claro aqui. Agora, quando eu falo a sinagoga de Satanás, é o quê? Justamente uma congregação de gente. Um grupo de gente que se estava sendo opositor àquela comunidade. se opunha àqueles que tinham o testemunho de Yeshua. Esses são os da sinagoga de Satanás. Aqueles que eram contra a comunidade que tinha o testemunho de Yeshua. E o quê que Yeshua está dizendo? Eu vou fazer com que eles venham e eles se prostem aos seus pés e confessem, reconheçam que você está na minha presença e que eu amo você. Então, é isso que a gente precisa entender, porque essa palavra serve para a gente hoje. Aquelas pessoas que se opõem à obra de Hashem, aquelas pessoas que se opõem à obra de Deus, e principalmente ao nome de Yeshua, essas pessoas, elas terão que reconhecer, no futuro próximo, que elas são opositoras e que nós temos conosco o amor dele. Agora, a parte que diz que aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, ou seja, esses que fazem parte dessa sinagoga de Satanás, na realidade não é todo mundo. O que está acontecendo hoje é, tem alguns líderes aí desesperados, porque na realidade ele está vendo que ele está perdendo, e aí ele quer logo atacar, ou seja, há tanto crente da igreja aí querendo se tornar judeu, estão perdendo a identidade, estão ficando louco, e aí agora estão querendo dizer que são judeus. Por quê? Porque as pessoas estão se aproximando mais da Torá, se aproximando mais dos mandamentos de Deus, querendo guardar as festas de Adonai e se afastar desse paganismo de Roma. Aí tem alguns líderes aí desesperados que já querem logo atacar, e aí quer falar assim, esse pessoal que está se chamando de judeu aí, era crente a vida toda, nasceu aqui no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, não tem nada a ver com Israel, não nascer em Israel já é uma ignorância, porque para ser judeu não precisa nascer em Israel. Para ser judeu é ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, há aqueles também que se convertem à fé judaica e se tornam judeus por conversão. Não tem nada a ver se nasceu no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não tem nada a ver, isso é ignorância. Então, é entender o seguinte, essas pessoas que atacam o que está acontecendo hoje, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque esse mover do judaísmo messiânico é o mover de Deus. É o mover de Deus. Por isso que eu vejo alguns líderes aí desesperados, querendo atacar, falar, deixa que isso é poeira. E a poeira é levada pelo vento. Quando só tinha a igreja lá de Lutero, e nós já tivemos aqui, fica aqui a nota para você, aqui, sai dela povo meu. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Você vai ver aí toda a evolução do cristianismo de onde ela saiu, lá de Roma. Dá uma olhadinha lá. Quando era só a igreja católica, a partir do século III, e Martinho Lutero reformou, lá, entre aspas, a igreja, ele, Calvino, ali, todas as outras denominações que saíram sempre acusaram o anterior. De quê? De negligência, ou de idolatria, ou de falta de liderança, ou de apostasia. E aí foi surgindo lá, as conservadoras, as históricas, as reformadas, as pentecostais e a neopentecostal. Cada vez que surgia uma, acusava a deteriorou. Isso é história. É sempre assim. E agora o judaísmo messiânico está surgindo no mundo de novo, porque é o reflexo daquela comunidade que viveu lá no século I, chamada de igreja primitiva. Aí ficou a opção de gente desesperada, querendo atacar. Pode atacar, pode falar o que quiser. Pode chamar de herege, porque fizeram isso a história toda. Os fundadores das igrejas evangélicas fizeram isso a história toda. Igual Roma, igual a igreja católica fez. A igreja católica perseguiu todos aqueles que se levantaram contra ela. E os protestantes fizeram o mesmo. Dá uma olhadinha na história, na história da sua denominação, na história do seu pastor, dos pastores, das denominações. e principalmente esses que você vê aí se alterando na internet, se alterando no meio da mídia, fizeram a mesma coisa a vida toda. Isso não é novidade. Agora, sabe por que eu não me desespero com isso? Eu só estou falando aqui para a gente poder contextualizar. Porque todo o mover de Deus, ninguém pode parar. Ele tem a chave, ele abre, a porta que ele abriu ninguém pode fechar. Pode acusar de heresia, pode acusar de judaizante. Mas não importa aquilo que Deus está fazendo, ele vai fazer. As pessoas estão com sede de aprender a palavra. As pessoas estão com sede de conhecer a palavra verdadeiramente, de cumprir os mandamentos de Deus. Não estou falando de legalismo. Não estou falando de legalismo. Estou falando de viver a palavra de Deus. Nem tampouco estou falando de tradição judaica. Estou falando de viver os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, comer alimentos puros, guardar o sábado, guardar as festas de Adonai, viver intensamente os mandamentos de Deus. Não estou falando de tradição judaica, de usar equipar, de nada disso. Eu estou falando de mandamento de Deus. Aí vocês ficam desesperados, porque está voltando para a lei, está voltando para a maldição. E aí tudo sem contexto para tentar atacar. Mas não adianta, porque o mover é de Deus. Todos aqueles que estão voltando para as raízes bíblicas da fé. Quando você volta para as raízes bíblicas da fé, você volta para Jerusalém. você não volta para Roma. Você não volta lá para o credo de Westminster. Não. Você volta para Jerusalém. Você volta para os apóstolos que eram judeus, para o Messias judeu, luz para as nações, para os gentios. Como o próprio Deus, verdadeiro e grande criador, nosso Adonai, Deus dos exércitos, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele mesmo fez promessa, qualquer um dos filhos dos estrangeiros que amarem meu santuário e guardarem os meus sábados terão um lugar aqui dentro dos meus muros e terão um nome melhor do que dos filhos. Mas isso aí ninguém fala, porque isso aí é lei. Na realidade, agora, é a graça, mas quando você olha para o Novo Testamento, você está vendo os judeus e não os judeus vivendo toda essa maravilha dos mandamentos de Deus e a fé. Então, sim, aqueles que se opõem à obra de Hashem, à obra de Deus, ao nome de Yeshua, são da sinagoga de Satanás. E muita gente que se julga ser judeu, não é dentro dessa característica que falamos aqui? São pessoas que, em cima do termo judeu, querem ser melhor do que os outros e querem acusar os outros. A esse sim. Agora, os que estão, sim, voltando às suas raízes, regressando à origem do povo judeu, esses não. Esses são aqueles que estão sendo chamados por Deus. Muito importante deixar tudo isso claro, porque tem gente que, lamentavelmente, parou no tempo, só ouve o que apraz, já tem uma crítica formada, uma opinião formada e acaba incentivando os outros. Eu coloquei aqui, sinagoga de Satanás são aqueles que são opositores à comunidade. se dizem judeus e não são, são mentirosos, tem a aparência de que é alguma coisa, mas não são de fato judeus. Eu farei que venham, o próprio Messias os obrigará a vir. Se prostrem, saibam, o próprio Messias os obrigará a se prostrar e reconhecerem que nós temos o amor dele, Baruch Hashem. Segue a carta no verso 10, diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. esse é o capítulo 3, verso 10, e aqui eu trago uma nota muito importante para todos. Palavra da minha paciência é a palavra da perseverança. A palavra da perseverança. É muito importante entender isso. Isso envolve luta, envolve perseguição, envolve aflição pela causa do Messias, sofrimento pela causa. É isso que é importante notar. Palavra da paciência é a palavra da perseverança, aquele que persevera. Ele não abre mão das suas convicções. Aí ele diz, eu também te guardarei da hora da tentação. Eu te guardarei. Ele não está dizendo que vai ser tirado da terra, porque aqui surge a teoria, é um dos versos para tentar sustentar a teoria de um arrebatamento pré-tribulacional que não se encaixa. Ele não está dizendo que vai guardar é tirar da terra. Ele vai guardar, é ser preservado como Israel no Egito. Vocês lembram do Egito? As pragas vieram sobre o Egito como juízo sobre o Egito, mas o povo judeu foi guardado. Havia treva para os egípcios, mas havia luz para os israelitas. Havia rã lá no meio do Egito, mas não havia rã no meio dos israelitas. Havia gafanhoto no meio do Egito, mas não havia gafanhoto no meio do povo de Israel. Estavam sendo guardados no meio do juízo, no meio da tribulação. E aí ele vai dizer a hora da tentação é a grande tribulação que há de vir sobre o mundo. É uma aprovação sobre o mundo todo. É esse período que virá. Para quê? Tentar os que habitam na terra. Provar, testar, avaliar as pessoas. As pessoas serão provadas nesse tempo. E ele não está dizendo que vai tirar a gente daqui. Ele está dizendo que vai guardar a gente no meio da aprovação. Então, é muito importante entender que os tempos que virão serão tempos difíceis, mas que nós temos o Espírito de Deus que nos dá a garantia de que estará conosco no meio da tribulação, no meio das aflições, guardando a gente como guardou Israel no Egito, no meio do juízo das pragas que veio sobre o Egito. E aí ele traz uma palavra maravilhosa no verso 11 que ele vai dizer assim guarda o que tens, guarde o que tens. Nós recebemos algo de Deus. O que nós recebemos de Deus? O que nós temos? Coisas espirituais, dões, talentos, habilidades espirituais. Nós recebemos de Deus. Você tem. Então guarda o que você tem. Preserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Você já tem uma coroa. Não é no futuro, é no presente. Guarda o que você tem para que ninguém tome de ti a tua coroa. Para que ninguém tome, você já tem ela, já está com você, já é garantida a você. Mas ela pode ser tomada se você não vigiar. essa é a grande repreensão para nós, que na realidade não é uma repreensão por um erro, mas sim para que nós estejamos alertas. Nós recebemos algo de Deus. Ou melhor, recebemos várias coisas de Deus. Dões, habilidades, talentos. E nós temos uma coroa que foi dada a nós. não permita que ninguém tome de você. Não abra mão do que você recebeu de Deus. A tua salvação está contigo. Você não pode abrir mão dela. A tua coroa já está garantida contigo. Não abra mão dela. Vigie para que ninguém tome de você a tua coroa. E ele vai terminando a carta fazendo a promessa como em todas as outras cartas ele faz. Baruch Hashem. Ham na tzea. Ani eisei a amud beichal Eloai que ele vai atseod a chuta e a kutov alav at Shem Eloai e at Shem Reir Eloai Yerushalayim chadasha yorredet me chamai met Eloai ve et Shemih chadash me se ozenlo yishmana ma se a ruach omeret la kailot Baruch Hashem hakei vensei e ufarei koluna no templo do meu Deus e deli nunca sairá escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz as comunidades você você percebeu que a promessa de ser coluna no templo do eterno Deus ou seja em outras palavras dizer você nunca vai ser mais removido da presença de Deus você terá um lugar fixo dentro do santuário de Deus você terá o nome de Deus escrito sobre você o nome da cidade da nova Jerusalém e o nome do Messias agora entenda que coisa interessante o nosso machia falando o templo do meu Deus escreverei sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus que desce do céu da parte do meu Deus e o meu novo nome nosso Messias e Exu mostrando que Adonai é o seu Deus como também é nosso Deus único e verdadeiro queremos sobre nós o nome do verdadeiro Deus o nome da nova Jerusalém que desce do céu do verdadeiro Deus e também o nome de Yeshua o Messias de Israel nós vamos ter sobre nós para o Hashem porque essa promessa é para todos aqueles que permanecem fiéis até o fim e eu eu tenho e eu tenho certeza que essas palavras estão servindo para reforçar a sua fé porque os dias estão findando a hora está chegando é verdadeiramente a hora de preparo de preparo como eu falei aqui existe um momento para cada uma coisa que nós fazemos nesse mundo é um momento para preparar-se agora os últimos dias e eu aproveito aqui para dar a você uma informação muito valiosa também nós temos a nossa Yishva a nossa Zil a Zayt Yosef Yishiva University onde você pode ingressar e estudar conosco desde Gênesis a Apocalipse no primeiro ano ou seja nesse primeiro nível na realidade que é o Pechate onde você vai ter toda a Bíblia estudada clareada pelas explicações dos sábios de Israel com todo o contexto histórico judaico você não pode perder você não pode ficar de fora tem sido uma Abraha muito grande muita gente sendo edificada com os estudos da nossa escola essa escola nossa Zil a Zayt Yosef Estiva University que tem a sua sede aqui nos Estados Unidos no estado da Flórida e agora no Brasil aonde você pode estar ingressando e se você quiser você pode ingressar hoje mesmo você pode fazer a sua matrícula e começar desde já porque nós temos um sistema rotativo onde você pode entrar e ter os seus estudos com material didático aulas gravadas para que você possa ter acesso a informação tudo isso é para que você possa ter acesso a informação para que você possa crescer no conhecimento a hora de preparar-se agora nós estamos nos últimos dias não é hora de nós dormirmos além do conhecimento é claro você não pode deixar a sua vida de oração de vida com Deus de jejum e de separação diante dos céus queridos nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui mais uma vez eu recordo a vocês dá aquele like se inscreve aqui no nosso canal comparta com as pessoas manda esse vídeo para os seus amigos para os seus parentes para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que o eterno vos abençoe nos vemos no nosso próximo vídeo shalom shalom baruch Hashem shalom tchau